O que é a verdade? Ela acredita muito na mãe, no pai e na professora, são as primeiras pessoas a que ela acredita, então no meu caso, por exemplo, eu era filha de uma família espírita e fui estudar no colégio católico, então quando eu estava em casa com a minha mãe e meu pai, nós frequentávamos centros espíritas onde eram feitos aqueles trabalhos que são feitos e tal, quando nós chegávamos em casa, a minha mãe fazia uma recomendação para mim e para o meu irmão, Ela dizia assim, na escola vocês não falem nada, vocês não contam onde é que nós fomos, tudo bem, mas daí na escola eu comecei a ter aula de religião, de catecismo, né? Então a professora falava determinadas coisas que não eram iguais àquelas que minha mãe falava em casa e eu não podia falar aquelas coisas que a professora falava em casa porque a minha mãe não queria escutar Então ela, ela sabia o que eu iria falar, só que eu não sabia que ela já estava sabendo e quando eu começava a falar ela dizia, não, 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 não quero nem escutar, mas para ela estava tudo bem, mas para mim não O conflito, né? Exatamente, então eu sofria com aquilo porque eu não sabia quem é que estava certo, quem é que estava com a razão, se a minha mãe, o meu pai ou se era professora, entende? Então as coisas básicas, né? Por exemplo, do espiritismo, que a gente tem outras vidas, eu ficava pensando, será que a professora não sabe que ela também tem outras vidas? Mas eu não podia falar, porque era a recomendação da mãe que eu não falasse nada na escola, entende? Então eu sofria barbaramente com esse tipo de coisa e que era coisa assim que nunca ninguém chegou para mim e perguntou, né? O que que eu pensava sobre isso? Será que estava certo? Será que não estava? Entende? Então era uma coisa assim... E os conflitos com aquilo ali Exatamente, era uma coisa básica, eu só tinha 7, 8, 9 anos, mas eu sofria com isso, eu perdia noites de sono pensando, preocupada com isso, sabe? Você me fez lembrar uma experiência minha de infância, de onde vem os bebês? E eu me lembro que eu olhava aquela cegonha com aquela trouxinha em todas as revistas e eu pensava, mas tem que ser assim, porque senão não estaria na revista Você vê como é complicado isso, quando não há um esclarecimento da família a respeito É porque a criança também vai muito atrás daquilo que é exposto para ela E o espiritismo no início era um segredo, né? Sim, sim, a gente não podia falar que tinha ido A religião católica dominava e a escola ainda dava Hoje já não dá mais Mas naquela época dava educação religiosa E como é que você resolveu isso? Qual o exemplarismo que você tem para nos dar aí numa situação dessas? Bom, na verdade foi com o tempo, né? Que você vai crescendo Aí você vai guardando aquelas indagações, aqueles questionamentos que você vai tendo com você mesmo Aí comecei a comentar com colegas Encontrei outras colegas que também eram filhas de famílias espíritas Então a gente conversava entre a gente Mas a gente não levava esse assunto para os professores E também não conversava com os pais Porque naquela época a gente não conversava assim muito com a mãe e com o pai a respeito Então foram coisas assim que a gente foi criando uma ideia para a gente mesmo Aí só com o tempo que a gente foi assim, de repente, fazendo uma ideia diferente Entendeu? O que deveria ser uma coisa e outra? O que era a diferença das religiões? Os temas tabus, né? Eu acho que isso hoje, toda família tem que se perguntar se ainda tem temas tabus Eu conheço outros também, além desse teu e do que eu tinha A história da adoção Eu conto ou não conto que ele é o que ele não é? Esses temas permeiam e fica uma energia na família Porque a pessoa que, no caso, é o sujeito daquilo Todo mundo pensa que ele não sente, né? Ele sente Então eu acho que os temas tabus Se alguma família tem criança e ainda tem tema tabu Primeiro conversa entre o pai e a mãe Qual a melhor maneira de lidar com aquilo? Porque entre a professora e a mãe e o pai A criança vai preferir a mãe e o pai, é óbvio Se eles forem sempre sinceros com ela Então os dois se entendam como é que vão tratar aquele tema com a criança Converse abertamente com ela Seja de origem sexual, seja de origem que for Para deixá-la mais tranquila E ela poder saber Olha, eu tenho no meu pai e na minha mãe Um porto seguro de respostas Porque o assédio que vem dessa divisão É um absurdo Porque a criança só pensa nisso Porque ela não tem definição da praquilo Ela não sabe qual é o certo e qual é o errado A família finge que não sabe também que aquilo é um problema E que está na hora de sentar com a criança Então a gente tem que ver as fases E não só as fases Como a maturidade da criança Tem umas que amadurecem mais cedo Outras mais tarde E às vezes aprender na rua Ou com os amigos Não é por aí Muita criança Na minha idade, na sua idade Aprendeu com os colegas Porque os pais não falavam em nada com a gente Pelo menos comigo nunca falaram E aí foi muito difícil Porque a gente nem sabia muito bem Se aquilo era certo, era errado A gente ficava com um sentimento de culpa Isso Acho que a verdade A educação Seja ela de que ordem for Religiosa, sexual, etc Tem que ser aberta Conversada Tranquilamente com todos Nós somos uma civilização de segredos Ainda tem segredos Ainda tem A gente vai ter que ver esses temas ocultos aí A ideia A gente tem algumas perguntas aqui Vamos então Você já acabou? A gente vai passar então para as perguntas do Télio Tertuliano A gente tem perguntas aqui de Madrid para você Nossa A noção errônea de a criança ser tabula rasa Poderia expandir? Essa pessoa é recente na Conceicologia A ideia errônea A noção errônea de a criança ser tabula rasa Está na página 23 Na segunda linha Sim Você pode expandir? Ela quer expandir Ela quer entender o que é isso Ela quer que ela se expande É que no início, quando começaram a estudar o ser humano Os estudiosos da época Achavam que a consciência Ela não tinha nada Ela não tinha passado Ela era uma tábula rasa Pronta para ser reescrita Não tinha nada escrito Era como se fosse um quadro negro Que alguém apagou E vamos poder escrever em cima daquele quadro Tudo o que nós quisermos para aquela criança Que ela não trazia Lembranças Conceitos Pendores Tendências Então era bom, né? Porque não tinha nada Era um saco vazio Vamos colocar bastante coisa dentro Mas aí Com o estudo E Alessandra Piontelli Eu até trouxe esse livro aqui Porque isso aqui deveria ser lido De feto à criança Vira assim É assim De feto à criança Esse livro é muito interessante Porque ela fez um estudo De gestantes Acompanhando os fetos Desde o início da gravidez Até os últimos dias E ela prova Pelos exames laboratoriais que ela fez Que os gêmeos Que tem comunicação Se comunicam Reagem Não são tabulas rasas Nem dentro do ventre materno Então ela traz a vida A vida do ventre Da criança no ventre Através dos exames que ela fez Então vejam Ela descobriu Que os fetos Que tem Que tinham Dificuldade entre si Eram irmãos Que não se davam bem Não se deram bem depois Apresentavam O encolhido E o maior O maior sempre mandava no menor Então ela acompanhou esses fetos Depois de nascidos Para comprovar A comunicação Intralterina E comprovou Que toda a reação Que eles tinham Continuava Então existia ali Um comportamento Ou de amizade Ou de aversão Que depois teria que ser Trabalhado com os pais Eu achei muito interessante Esse livro é muito importante Então não dá mais Para falar nunca Nem dentro do ventre materno Que ali tem uma tábula rasa Mesmo quem não conhece Absolutamente nada Da concessologia Exatamente Está aí os livros E esse livro é antigo E tem outra coisa A gente tem aquela ideia Eu me lembro de mim Grávida Que eu pensava Ai eu estou com vontade De comer isso E isso deve ser Por causa do bebê Porque eu não tenho hábito Nem sempre Às vezes são os hormônios Da gravidez Tem nada a ver com o feto Ele nem gosta daquilo Nunca vai gostar Nem depois de adulto Aide Só queria complementar o seguinte Pois não Eu não sei se você Que está em cima Bem dessa questão Você já leu o livro Pierino Gama? Não Esse livro é muito bom Tem na holoteca Mas tem também online Se você quiser comprar Sim Porque ele coloca Justamente essa questão Que a criança Não é essa tábula rasa Ele traz a questão Da lado da ideia Inata da criança É um livro antigo Fininho Mas ele é muito bom Pode repetir É Pierino Gama Pierino Gama Pierino O nome do título Do livro é esse É Pierino Pierino Gama Você vê Isso é importante Inclusive ele traz De outras vidas Mas ele começa Justamente as questões As crianças são Tipo super dotadas Sim Então ele é Eu achei assim Bem completo Ele dá uma visão Bem ampla Sim Com relação Nesse tema É porque se não Sempre aquele que é super dotado Pensa que ele recebeu Um benefício enorme Não ele recebeu Mas dele mesmo Exato Nesse sentido Então acho que faz um bom Aponto Uma tábula rasa Aquela história dos irmãos Por que que meu irmão É tão sabido e eu não Por que que meu pai e minha mãe Deram tanto pra ele Eu fiquei sem nada É mostrar pra consciência Que ela é que constrói a si mesmo Inclusive até pros professores E pros pais verem Se a criança não tem Uma super dotação Que não é uma questão fácil Também né Também não é Não é fácil De ser descoberto Isso aí só pra complementar Obrigado Obrigado Obrigado